Tu és o leiro, ó meu Senhor Eu sou argila da Tua mão Vaso de honra e de louvor Faz-me, Senhor, com Tua unção Vem modelar-me, ó formador Pela palavra do Teu poder Humilde e manso Faz-me, Senhor, cumpra em mim Teu santo querer Em Teus preceitos quero viver Para servir-te e Te agradecer Pela palavra vem remover O que me impede de Te louvar Tu és o leiro, ó meu Senhor Eu sou argila na Tua mão Vaso de honra e de louvor Faz-me, Senhor, com Tua unção Amém